O coração pode ser visto como o nosso centro, a sede de nossa centelha do Espírito, o centro real e onipresente de todas as coisas. Esse também é o significado original e verdadeiro do ato de meditar. Meditar significa encontrar-se a cada instante, em todos os momentos da vida diária, nesse meio, nesse centro absoluto, em um estado que transcende as limitações de nosso ser mortal, através da conexão com o Eterno em nós, a centelha do Espírito. Nesse centro, podemos dizer que a nossa consciência ouve a voz do silêncio, a voz do Divino e Eterno em nós.